Oi, meu nome é Rosa, tenho 14 anos e sou um milagre. Não, é sério, eu sou um milagre médico. Meus pais se casaram quando eram muito jovens. Claro, eles sonhavam em ter filhos, mas minha mãe não conseguia engravidar. Os médicos até disseram que ela não poderia ter filhos, mas quando ela fez 50 anos, ela finalmente realizou seu sonho de longa data e engravidou. Os médicos não acreditaram e por muito tempo tentaram convencer minha mãe a interromper a gravidez, já que era muito perigoso dar à luz na idade dela. Mas, no final, eu acabei nascendo absolutamente saudável. Foi quando os médicos começaram a me chamar de milagre médico e meus pais começaram a me tratar adequadamente e a me observar com atenção. Mas antes de eu contar o que aconteceu, não esqueça de se inscrever no canal. Quando você é pequeno, é legal receber toda a atenção de seus pais. Então, eu fui uma criança feliz. No entanto, conforme fui para a escola e fui ficando mais velha, isso rapidamente parou de ser algo legal. Imagine, um dia, fui empurrada sem querer por um colega de classe durante a aula de educação física. Eu caí e quebrei o nariz. Não foi culpa de ninguém. E eu não estava chateada com isso. Mas, quando cheguei em casa e minha mãe e meu pai me viram, eles foram até a escola no dia seguinte e armaram o maior barraco. E isso sempre acontecia. Toda vez que meus pais iam à escola para brigar com meus professores ou com os pais de outros alunos, eu me sentia terrivelmente envergonhada. Eu secretamente desejava que meus pais fossem um pouco mais jovens. Afinal, eles não paravam de causar intrigas. Eu não tinha permissão para jogar jogos no computador porque meus pais pensavam que eles me influenciariam a ser uma pessoa má ou violenta. Eu não conseguia nem navegar na internet. Enquanto todos faziam suas lições de casa usando todas as informações disponíveis, eu passava horas vasculhando livros empoeirados à moda antiga. Falando em estudar, eu era bem CDF. Mas isso não era fácil para mim. Roupas sem graça, rabo de cavalo apertado, suspensórios, óculos com lentes enormes. Minha aparência parecia causar repulsa a todos ao meu redor. E todos os meus colegas achavam que eu reclamava sobre tudo com meus pais. E é por isso que eles viviam fazendo a maior cena na escola. Angélica, a garota mais popular da escola, era a pior de todas. Ela falava em voz alta sobre minhas roupas ridículas com suas amigas, ria de mim e zombava de todos que me tratavam bem. No final, isso fez com que todos na escola virassem as costas para mim. Eu não gostava da minha vida e me sentia infeliz. Eu não queria ser quem eu era. E, até por isso, eu tinha uma paixão secreta. Maquiagens. Você não tem ideia do quanto eu queria ter minha própria paleta de sombras e batons. Sonhava em assistir a tutoriais no YouTube, aprender a me maquiar e surpreender a todos com makes incríveis. Mas meus pais também não me deixavam fazer isso. Quando pedi que comprassem alguma maquiagem para mim, minha mãe disse que eu ainda era muito nova para isso. Naturalmente, tive medo até de mencionar que queria ser maquiadora algum dia. Tudo que consegui fazer foi economizar o dinheiro dos trocos e comprar as maquiagens mais baratas secretamente. Eu só passava maquiagem à noite, só para mim, para evitar ser pega pelos meus pais. E sempre lavava tudo antes de ir para a cama. De qualquer forma, eu achava que era absolutamente normal usar maquiagem aos 14 anos. Mas minha mãe não me dava ouvidos e eu tinha medo de discutir com ela. Eu tinha inveja das meninas que aprenderam a usar delineador e batom com suas mães. Eu precisava desesperadamente do apoio de um ente querido. Mas eu não tive esse apoio e acabei enfrentando as consequências. Certo dia, fui a uma loja de cosméticos depois da aula e passei horas vagando entre os corredores, olhando produtos bonitos. Às vezes, eu brincava com as amostras e um dia me empolguei demais. Tentei repetir a make da garota de um anúncio. Então, fiz uma maquiagem completa. Eu me animei tanto que terminei a maquiagem e caí na real pouco antes de a loja fechar. Meu sangue gelou. Eu não teria tempo de correr para casa e lavar tudo antes dos meus pais chegarem. Comecei a chorar enquanto me aproximava de casa. Quando entrei, eles pareciam absolutamente chocados. Minha mãe me deu um sermão de provavelmente uma hora antes de me deixar ir ao banheiro. Quando eu finalmente tirei a maquiagem... Ha! Você deveria ter visto! Todo o meu rosto estava coberto de manchas vermelhas estranhas e havia feridas nos lábios. Foi assim que descobri por que havia sprays de álcool ao lado dos testadores. Acontece que você tinha que limpar todos os cosméticos antes de aplicá-los. Mas ninguém me disse isso. Eu já estava passando por um período difícil na escola. Quando me imaginei chegando à aula com aquela aparência, algo dentro de mim doeu demais. Fui até os meus pais e finalmente falei tudo o que eu queria dizer a eles. Era culpa da minha mãe meu rosto estar coberto de feridas. Foi ela quem não me deixou usar a internet e nunca me deu nenhum conselho. Eu disse que era adulta e que queria fazer outra coisa além de estudar. E adivinhe? Meu pai sugeriu que eu entrasse para um clube do livro ou de xadrez. Ha! Eu fiquei furiosa! Eu não aguentei mais e finalmente falei tudo. Eu disse que não gostava de xadrez ou de livros idiotas. Que eu queria ser maquiadora ou blogueira de beleza. E que passei os últimos anos sonhando em aprender a fazer maquiagens bonitas. Claro, meus pais não me apoiaram. Disseram que cosméticos eram estúpidos e que ser maquiadora ou principalmente blogueira de beleza não era uma profissão séria. Acontece que eles queriam que eu fosse médica ou advogada. Resumindo, alguém de respeito. Eles nem pensaram em perguntar minha opinião sobre isso. Eu me senti terrivelmente magoada. Mas desta vez, decidi parar de aturar as regras dos meus pais. A vida era minha. E só eu sabia do que eu realmente gostava. Eu esperei até que as feridas sarassem. E então, fui à loja de cosméticos gastar todo o dinheiro que eu tinha. Eu vinha economizando há muito tempo. Então tinha dinheiro para comprar cosméticos suficientes para encher uma necessaire inteira. A partir daquele dia, comecei a praticar. Eu ia para a escola usando gloss. Às vezes rímel. Mas não parecia ser suficiente. O aniversário da Angélica estava chegando. E ela havia convidado quase toda a escola para a sua festa. Decidi que aquela era a minha chance de brilhar. E reconquistar o respeito dos meus colegas. No dia da festa, coloquei as roupas mais lindas que eu tinha. Soltei o cabelo. E passei várias horas em frente ao espelho. Aplicando sombra, delineador, batom e assim por diante. Quando eu terminei, eu vi... Claro, não era outra garota olhando para mim no espelho. Eu ainda estava usando o aparelho e aqueles óculos horríveis. Mas eu estava muito mais bonita. E o mais importante, pela primeira vez na vida, eu realmente gostei da minha própria aparência. Fiquei feliz quando saí escondida de casa e fui à festa de aniversário. Eu até levei um presente. Mas eu subestimei a Angélica. Toda arrumada, com um sorriso no rosto e uma caixinha colorida nas mãos. Toquei a campainha na esperança de que minha colega apreciasse meu gesto e finalmente me tratasse bem. Quando Angélica abriu a porta, ela apareceu muito surpresa. Ela me olhou de cima a baixo lentamente. E então, ela arrancou a caixa das minhas mãos e bateu a porta na minha cara. Finalmente, ela subiu como uma cobra. Saia daqui! Ninguém te convidou! Atravessei a rua e comecei a chorar. Sentei no meio fio de concreto frio. Ninguém nunca havia me tratado tão mal assim. Eu me esforcei tanto! Eu até levei um presente! Por quê? Ela ainda me tratava assim! Eu estava tão afundada na minha tristeza que não percebi quando alguém se sentou ao meu lado. Quando olhei para cima, vi o Ger, o namorado da Angélica. Naquela noite, aprendi que não deveria ter sentido tanto medo dele. O Ger acabou sendo um cara legal. Ele viu a Angélica me tratando mal e depois me viu chorar. Ele veio me confortar. Não pude deixar de contar a ele sobre todos os meus infortúnios. O Ger ficou muito surpreso quando descobriu que eu não era uma fofoqueira e que meus pais iam até a escola por vontade própria. Então, ele ficou com pena de mim e disse que tentaria me ajudar. Ele também sugeriu que eu baixasse o Tik Tok, pois havia muitas pessoas que gostavam de maquiagem lá. Eu ainda estava ressentida, mas o Ger conseguiu me animar. Fui para casa, baixei o Tik Tok e realmente encontrei o pote de ouro no fim do arco-íris. Eu nunca tinha visto tanta inspiração assim antes. A ideia de criar uma conta me veio sozinha. No começo, fiquei com medo e pensei que as pessoas também iriam zombar de mim lá. Mas as pessoas nos comentários foram surpreendentemente amigáveis. Então, comecei a postar vídeos com mais frequência. A cada vídeo, as maquiagens ficavam mais ousadas e o número de seguidores crescia. E então, um dia, recebi uma oferta de parceria de uma pequena empresa de cosméticos. Claro, eu concordei. O Ger não estava mentindo quando disse que me ajudaria. Ele disse a todos que eu não era fofoqueira. E daquele dia em diante, também me protegeu das maldades da Angélica. Meus colegas começaram a me tratar melhor. Minha confiança aumentou e percebi que era hora de contar tudo aos meus pais. E sabe, surpreendentemente, eles me apoiaram. Mostrei a eles o dinheiro que ganhei e os vídeos que eu estava fazendo para o Tik Tok. Achei que minha mãe fosse me repreender de novo. Mas, de repente, vi lágrimas em seus olhos. Ela disse que não tinha ideia de como eu era talentosa. O dinheiro que ganhei foi suficiente para comprar roupas novas, lentes de contato e trocar meu aparelho horrível por um menor e mais discreto. Quando fui para a escola, todos ficaram chocados com o meu novo visual. Bem, agora eu era a garota mais bonita. Não a Angélica. Aquela garota desagradável rapidamente caiu no esquecimento. E, de repente, todos queriam ser meus amigos. No final das contas, não era só a minha vida que a Angélica havia arruinado. Eu estava feliz. Aceitar todas as mudanças foi difícil para os meus pais. Mas eles me apoiaram. E até deixaram eu fazer uma grande festa no meu aniversário. Convidei todos da escola. Menos a Angélica. É claro. Mas ela veio mesmo assim. Embora não tivesse sido convidada. Veja só como as coisas mudaram. Agora, eu poderia bater a porta na cara dela e humilhá-la na frente de toda a escola. Mas sabe? Eu decidi que não queria ser como ela. Então, eu a deixei entrar. Embora não quisesse nem olhar para a cara dela. Além disso, eu sabia que já tinha tido minha vingança. Nas últimas semanas, o Ger e eu começamos a trocar mensagens todos os dias. Eu gostava muito dele. E naquela noite, eu confessei isso. Ele imediatamente foi até a Angélica e terminou com ela. Porque já não a amava há muito tempo. Depois do incidente na festa de aniversário dela, ele finalmente percebeu que tipo de pessoa ela era. E essa é a minha história. Foi assim que percebi o quão importante é não desistir dos nossos sonhos. Você tem que lutar até o fim. Porque nunca se sabe no que isso vai dar. Eu não desisti. E foi assim que minha vida mudou. E foi assim que minha vida mudou.